Deixa eu trazer mais informações, inclusive, agora sobre a pandemia no país. Olha só, a Prefeitura de São Paulo vai passar a utilizar veículos particulares para transportar corpos, pois é, os 45 carros funerários do município não estão conseguindo atender a demanda por conta das mortes da Covid-19. De acordo com reportagem da CNN Brasil, a Prefeitura já fechou o contrato emergencial para garantir 54 veículos, a maioria vans, utilizadas em transporte escolar. O custo mensal desse contrato, de acordo também com a CNN Brasil, será de R$ 1,7 milhão. Mais uma outra notícia sobre a pandemia. Em uma semana, o Brasil teve mais mortes por Covid do que as mortes somadas do México, Estados Unidos, Itália e Rússia no mesmo período. Foram 18.164 mortes no Brasil em uma semana, contra 16.031 nesses quatro países. O Brasil registrou ontem a maior média móvel de mortes em toda a pandemia. 2.598 mortes nos últimos sete dias. Essa é a média. De acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, ao todo, 312.299 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus aqui no país. Eu vou chamar para a nossa conversa a Karina Calife, que é médica sanitarista, é mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Oi, Karina. Tudo bem com você? Como você está? Tudo bom, Thalita. Como vão as coisas? Estamos indo aí no meio desse furacão que a gente está vivenciando. Pois é, resistindo. Karina, eu queria começar conversando com você sobre esse colapso funerário. Você já falou aqui para a gente sobre as chances disso acontecer e agora São Paulo dá sinais de que isso esteja acontecendo de fato, quando tem que contratar uma frota para carregar corpos. E não é exclusividade aqui de São Paulo. A gente tem notícias de outros locais também que precisam daqueles caminhões gelados, aquelas câmeras frigoríficas para guardar também os corpos por conta do alto número de mortes da Covid-19. Isso aí, Thalita. Isso é uma coisa que está acontecendo em vários locais do Brasil, não só em São Paulo. A gente tem escutado de Porto Alegre, alguma coisa no Espírito Santo. São Paulo, de um jeito, o Rio de Janeiro também está com problema. Mas, especialmente aqui em São Paulo, tiveram essa solução, vamos dizer aí, de ampliar os contratos para poder fazer essa movimentação. Mas é isso que você falou. Veja bem, a gente está falando de uma situação que ela vira de novo uma questão de saúde pública, porque a possibilidade de contaminação, não de contaminação das pessoas, mas por outras doenças até, de excesso de trabalho para as pessoas que trabalham no sistema funerário, a falta de cuidado, o excesso de trabalho, eles estão aumentando o contrato de pessoas terceirizadas, ou seja, que não conhecem tanto também o como lidar com isso. Isso é uma questão muito delicada, tanto do ponto de vista do respeito a quem se vai num momento como esse, Thalita, que deveria ser uma coisa, vamos dizer assim, mais cuidadosa, a questão da saúde coletiva mesmo, da saúde pública, de quanto tempo esses corpos podem ficar assim, abrir valas de um jeito que não é o jeito mais adequado, claro que não é uma coisa imediata, mas para adiante isso pode nos gerar problemas graves em relação ao solo e a outras coisas. Então, a gente nem nos piores momentos, nos nossos piores pesadelos, a gente imaginou que ia estar vivenciando, a gente foi vendo piorar, foi vendo piorar, mas parece que as pessoas não acreditam muito nesse movimento. Eu acho que isso é um dos piores fatores para um sistema de saúde, é quando você tem um colapso de sistema funerário, porque para você conseguir retomar isso, não é uma coisa que se retoma da noite para o dia e envolve muitas coisas, desde a produção do atestado de óbito, mas a questão física mesmo, do sepultamento e do respeito às famílias. Então, essa é uma questão muito triste e você começa a usar coisas que são muito alternativas e que não dão a proteção necessária. Eu vejo isso com muita preocupação, mas não tem o que fazer, vai ter, porque infelizmente a gente está numa situação assim, a gente teve um número menor ontem, mas lembrem-se que foi final de semana, que a gente não tem todo mundo digitando o número de mortes que tem, é claro que a gente tem um número de mortes maior e como você falou, a pior média morte. Eu temo que a gente chegue aí daqui a um tempo com um número acima de 4 mil mortes por dia e isso é uma coisa impensável. A gente tem dito que de cada 5 mortes, Thalita, 4 seriam evitadas se a gente não tivesse esse negacionismo, se a gente tivesse uma coordenação nacional, se a gente tivesse uma coordenação, uma comunicação correta daquilo que precisa ser feito e se a gente desse o nome certo ao que precisa ser dado. Então é para fazer lockdown, é para fazer lockdown, não tem que estar nessa movimentação que as pessoas estão, que parece uma dissociação, parece que as pessoas vivem em outro país, em outro momento sanitário, é muito triste. Deixa eu trazer duas notícias, duas informações na verdade. Quem já perdeu um parente sabe inclusive dessa burocracia que você comentou, de atrás de atestado de óbito. Eu vi uma notícia outro dia de um cartório em Porto Alegre que tinha fila para registro do óbito das pessoas. É muito triste você ter que se submeter a essa situação, num momento como esse, uma fila para você conseguir registrar que uma pessoa querida morreu, faleceu. Outra coisa também que você me disse que de 5 mortes, 4 poderiam ser evitadas. Eu fico tão triste quando eu abro agora minhas redes sociais e vejo notícias de mortes evitáveis, é claro, mas de pessoas que estavam prestes a ser vacinadas, sabe? Se esperasse uma semana, se esse processo todo de vacinação fosse mais eficiente, tivesse sido melhor planejado desde o princípio, essas pessoas que estão morrendo agora já estariam vacinadas. Então é muito triste toda essa situação. É só que você vai respondendo e trazendo essas informações e essas coisas me pintaram aqui na cabeça. Mas em relação ao lockdown que você comenta, que a possibilidade para evitar tudo isso seria o lockdown. Bom, a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro antecipando feriados, fazendo esse recesso sanitário, recesso prolongado. E as notícias, pelo menos do final de semana, são de praias lotadas, banhistas desrespeitando as restrições, as estradas muito movimentadas. Inclusive, roda pra gente, a gente tem uma imagem da Rio Santos, em que uma pessoa resolveu fazer um protesto ali, ela se vestiu de morte para recepcionar as pessoas que desciam então para o litoral aqui de São Paulo. E as notícias, as informações são de muitos carros, supermercados cheios, quem mora relata que, assim, um grande número de pessoas que desceu e que está aproveitando esse período como se fosse férias, como se fosse, de fato, um feriado em tempos normais. Como que você viu? Primeiro, quero saber a sua opinião. Esse recesso, como você viu, é uma medida válida? O que a gente viu das outras vezes também foi o mesmo. Esse erro já aconteceu ali no passado e resolveram adotar de novo agora nesse momento, né, Karina? Exatamente, Thalita. Veja, eu acho que o governo tem que assumir o que precisa ser feito. E a necessidade hoje no país, infelizmente, é uma necessidade de lockdown. E quando a gente fala de lockdown, é uma coisa de verdade. A gente fechar, a gente viu o que aconteceu quando Araraquara tomou essa decisão, foi a diminuição do número de casos, do número de mortes. Não tem tanto segredo, né, Thalita? Você precisa fechar, mas fechar limitando a movimentação, fechar a rodovia e estrada, fechar a parte aeroviária, fazer uma diminuição, realmente só sair quem é profissional de saúde, quem é profissional essencial, que de fato precisa minimizar a quantidade de pessoas no transporte público. Então, isso é coisa que não adianta você dizer que está adiantando o feriado de 2022, porque parece que, assim, acho que o primeiro culpado nessa questão é o governo que não toma a decisão que precisa. E aí eu estou falando dos três níveis agora, né, do federal, do estadual, do municipal. Precisa assumir isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que você já falou, que é acelerar a questão da vacinação, né, e para isso a gente precisa ter vacina, porque a estrutura para fazer isso, capilaridade do sistema único das unidades básicas, a gente teria, mas a gente não tem uma quantidade de vacina suficiente. É pensar melhor quem são essas pessoas, essas prioridades do que a gente tem visto aí. E tem que ter auxílio emergencial, Thalita, porque as pessoas não conseguem ver um filho em casa com fome. Então, é uma junção de coisas, auxílio emergencial decente, que eu quero dizer, né, com algo que possa acontecer. Isso que você está dizendo do feriado, das pessoas olharem como feriado, é tão triste, porque se primeiro é realmente os governos que têm, são os governos que têm que tomar essa decisão, por outro lado tem uma questão de empatia das pessoas. As pessoas parecem que não estão entendendo. E isso vai dando na gente, profissional de saúde, uma superambivalência, porque a gente está exausto, cansado, mas sem sair da luta, sem deixar de estar aí junto, fazendo tudo que a gente pode para resolver. Mas quando a gente vê pessoas em festas clandestinas, 300 pessoas em festas clandestinas, descendo para as praias desse jeito, ocupando os supermercados e tirando insumos que seriam, né, comida, enfim, que seriam das pessoas do local, e a outra coisa que acontece é que as pessoas vão para lá, promovem essa aglomeração, promovem a contaminação e vêm embora para cá. E os lugares, muitas vezes, são lugares que não têm acesso à leite de UTI, como se tem aqui. Por mais que esteja tudo colapsado e que a gente tenha dito, olha, gente, cuidado, eu estou agora, por exemplo, com duas pessoas na família, estou com uma das pessoas internada com uma situação difícil, né, então a gente tem visto que isso não é uma coisa de escolha. Não adianta você ter um amigo médico, uma pessoa conhecida, né, porque a gente tem uma limitação hoje de verdade, de leito, de medicamentos adequados para que isso seja mais confortável, e juntando isso ao que você disse antes, né, Thalita? Olha que triste a gente se despedir de quem a gente ama desse jeito, sem poder estar perto, sem poder estar junto, a pessoa sem poder ver a nossa despedida, e vivenciar tudo isso que a gente está vendo, está vivenciando também com o colapso funerário. É uma tristeza, assim, sem tamanho. Eu lembro da fala de um empresário em que ele diz assim, para a gente é só exemplificar como está pegando todo mundo, né, ele diz que ele tem dinheiro para comprar o hospital, mas ele não tem dinheiro para um leito, para pagar um leito de UTI, porque não há, não há leito de UTI, então não adianta ter um conhecido médico, não adianta você ter dinheiro, que nesse momento o colapso é geral, então você precisa pensar no próximo, pensar nas suas pessoas queridas, porque você pode passar por essa situação. Você falou em Araraquara. Araraquara ficou, acho que foram 40 dias ou um mês, né, nesse lockdown e agora realmente o número de mortes caiu, um resultado excelente, mas Edinho Silva, que é prefeito da cidade, que é do Partido dos Trabalhadores, chegou a ser ameaçado de morte por conta de ter adotado esse lockdown. Então é uma disputa política também, né, não é, é sanitária, é uma medida sanitária que precisa ser adotada nesse momento, mas há toda uma disputa política em torno disso, que não deveria haver, deveria ser. Os governadores e prefeitos prezam tanto, alguns deles, né, serem movidos pela ciência e pela pesquisa, e nesse momento que a ciência e a pesquisa falam, pare tudo, eles não param, né, doutora, né, Karina? Exatamente, Thalita. Parece que tem uma negociação com o vírus, como é possível fazer negociação com o sistema, né, do capital, com o capitalismo, com o mercado. Não tem negociação a ser feita agora, não tem a economia que se sustente com esse número de mortes, é claro que isso será pior para absolutamente tudo. E a saúde, Thalita, é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, que parece que não, mas a gente sempre está muito vinculado com o que acontece politicamente no nosso país. Isso não é só no nosso país, nos outros países do mundo, né, Então a gente precisa voltar e passar a considerar o nosso sistema único de saúde, o SUS, como um patrimônio nosso, é um patrimônio, porque se com tudo isso, você imagina, a gente vê imagens, às vezes, das pessoas vacinando os outros, né, em comunidade ribeirinha, em barco, com cavalo, subindo, a gente tem visto cada imagem de profissionais de saúde, assim, valentes, né, nesse processo de realmente levar à saúde, isso são pessoas que estão sendo coordenadas por um desgoverno. Você imagina se a gente tivesse hoje no SUS uma coordenação mais adequada, se a gente tivesse uma, vamos dizer assim, o que é isso? Uma força política que garanta isso. Não é à toa. O prefeito teve que tomar essa decisão. Você perde coisas fazendo isso, mas você ganha para frente. A gente só está adiando a desgraça. A gente está numa situação, né, o Nicoleles tem falado que a palavra é basta, basta, a gente não aguenta mais ver tanta gente morrer. Esses dias teve um colega que estava lá na, não sei se vocês viram isso, na UPA de Itaquera, passou em vários vídeos, com vários pacientes internados e do lado uma festa clandestina para 300 pessoas, chamando a polícia para vir. Então, assim, ou politicamente se assume esse momento, se toma essa decisão. Você vê até na Inglaterra, né, o próprio primeiro-ministro tinha todo esse desdizer quando ele é atendido pelo NHS, inclusive por pessoas de fora, né, que não eram britânicos, mas que estavam ali servindo, ele volta atrás e faz todo esse reconhecimento. Então, é isso que a gente tem que fazer. É muito importante a gente fazer a vinculação. As cidades, inclusive, que mais votaram em Bolsonaro são hoje as cidades com piores indicadores de saúde em relação à Covid-19 do que as cidades que tiveram, cidades e estados que tiveram outro tipo de votação em outras propostas um pouco mais democráticas. Eu lembro da frase do Jessen Oliveira, o médico que participou aqui com a gente, falou que o fator de risco é o bolsonarismo. Bolsonaristas, negacionistas, se contaminam, contaminam as pessoas próximas. Por que é isso? Não prezam pela atenção com a saúde e por essas medidas tão necessárias nesse momento. Deixa eu agora chamar a informação sobre a vacina do Instituto Butantan, Karina. Quero sua opinião, sua avaliação. Foi na sexta-feira, né, que o Instituto Butantan anunciou essa vacina que é a Butanvac. Está sendo desenvolvida. Dória chegou a falar que é 100% nacional. Depois a gente ficou sabendo que tem tecnologia americana também, uma universidade americana que ajuda, mas o importante é que o Instituto Butantan está tocando essa pesquisa e que vai confeccionar essa vacina. É uma ótima notícia, né, Karina? A notícia é excelente. Essas parcerias, elas são comuns. É até bom que sejam questões multicêntricas, porque a gente se fortalece ainda mais, mas o importante é o que você está dizendo, que é uma tecnologia simples, é uma tecnologia barata que articula duas coisas, tanto a questão do vetor viral quanto o vírus inativado. Então, é uma potencialidade que a gente tem de fato de ser feito aqui, né, com o IFA, que é o insumo farmacêutico brasileiro, que eles conseguem dar conta, a gente fica dependendo menos, né, dessas relações internas de importação e de tudo como o Brasil está sendo visto lá fora. Então, vai sendo muito difícil que a gente traga as coisas para cá. Então, eu vejo com muito bons olhos, a gente continua a produção da Coronavac de um jeito importante, inicia essa outra, já entrou na Anvisa, né, a discussão, então, toda a avaliação. Eu acho que é uma excelente notícia, Thalita, quanto mais autonomia a gente tiver para a produção dessas vacinas no nosso país, e a gente tem condição de fazer isso, tanto pelo Instituto Butantan, quanto pelo Biomanguinhos. Eu acho que o Biomanguinhos ainda não pegou a mão da quantidade, do como fazer e tal, assim, tem feito milhões, claro, tem sido excelente, mas eu digo, a produção ainda está, enfim, se organizando, vamos dizer assim, para saber exatamente a quantidade que vai ter. Mas o Butantan, eu acho que já entrou num ritmo importante e por isso aquela discussão que a gente teve a semana passada em relação às primeiras e segundas doses, quando você tem a garantia, você vai ampliando a possibilidade de vacinação, né, de pessoas vacinadas, o que é muito importante. Karina, a gente pode confiar, acreditar nesse calendário de que no segundo semestre, e de repente essa Butanvac já vai estar disponível aqui para o Brasil? Eu acho que não dá para dizer isso dessa forma, porque ela está entrando em fase de pesquisa, então são aquelas fases um, dois, três, quatro, que a gente já conversou bastante aqui, né, Thalita? E você lembra que aconteceu tanto com a vacina de Oxford quanto com o Butantan, momentos em que você para as fases da pesquisa, do ensaio clínico, não é nem só, é uma pesquisa de ensaio clínico, por quê? Se você tiver, primeiro tem uma fase que você vai ver segurança, a outra você vai ver imunogenicidade e segurança junta, a outra você vai ver eficácia, então se no meio desses ensaios clínicos, dessas discussões, aparece alguém com uma, enfim, com algum tipo de resposta que não é a que está esperada, você tem que paralisar, então não dá para você dizer quanto tempo acontecerá isso. A perspectiva é que sim, seja uma coisa até rápida, porque é uma tecnologia conhecida, tranquila, que já se faz com a vacina da gripe, né, e com outras vacinas. Então, eu acho que dá para a gente estar otimista, mas falar de tempo que isso vai estar liberado, eu acho que é difícil, não dá para a gente fazer isso. Maravilha. Uma última pergunta só, sobre o estado de São Paulo ter anunciado novos grupos prioritários para vacinação, né, são os agentes de segurança pública, a partir de 5 de abril e cerca de 350 mil professores com mais de 47 anos a partir de 12 de abril. E daí eu vi algumas críticas em relação a mudar essa prioridade nesse momento, isso já deveria ter sido pensado ali no início, e muita gente reclamando também, claro, da falta de planejamento nacional, isso já poderia ter sido planejado nacionalmente, e daí os governos todos fariam da mesma maneira, né, como que você viu essa novidade aqui no estado de São Paulo? Olha, Thalita, eu acho que é muito importante, a gente já vem falando disso em relação aos professores, não só os professores, né, mas as pessoas que estão no dia a dia em contato com as crianças, as pessoas que trabalham nos espaços escolares, porque a gente vai precisar lidar com isso, assim como a segurança também. Claro que com o cuidado de serem para as pessoas que de fato vão ter contato, né, e a gente não entrar nessa coisa de começar a fazer um monte de pessoas administrativas ou que estão em home office e que não terão esse contato, e aí você abre o espaço que seriam de outras pessoas, né, então esse cuidado a gente teria que ter. Agora, o que eu acho que é mais importante é o que você está dizendo, a gente poderia estar em outra situação, eu sou completamente favorável à questão dos professores, a gente já falou isso aqui em outros momentos, as pessoas do sistema de educação, mas isso poderia ter sido pensado num grande plano nacional, a gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que poderia ter feito isso de um jeito mais organizado, você poderia ter feito categoria profissional de saúde, profissional de educação, mais ou menos na mesma faixa etária, porque é a partir de 47 anos, também não é para todo mundo, estou falando aqui no caso da educação, acho que do GCM também. Então, eu acho que falta, né, Thalita, um planejamento, uma organização, e com isso a gente perde, a gente perde em vacina que sobra no final do dia porque não foi planejado adequadamente, a gente não tem uma lista para fazer, a gente perde porque a gente vacina nem sempre do jeito mais justo em relação a quem de fato tem contato com as pessoas, a gente não entendeu exatamente o que é grupo de linha de frente, então que linha de frente que a gente está falando, tudo isso, se a gente tivesse mais claro, eu acho que a gente teria a possibilidade de ter organizado de uma outra forma e não deixar acontecer os absurdos que a gente tem visto, que são pessoas burlando esse sistema, né, e passando, fazendo coisas como a gente viu, sendo vacinados em garagem de um jeito escuso, enfim, e isso é tudo muito triste, como a gente tem visto, são exatamente essas pessoas contra o lockdown, contra o isolamento, super negacionista que fazem uma coisa como essa, né, que é burlar um sistema de saúde e a questão do acesso à vacinação, é realmente triste. Sim, essa história da semana passada da vacinação ali na garagem da transportadora, da empresa de transporte, foi absurda, realmente, de uma tristeza, de dar uma revolta na gente, de ver setores sendo vacinados, comprando vacina, enfim. Mas é isso, Karina, quero agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente, sempre muito precisa, sempre nos abastecendo com muita informação, isso é muito importante nesse momento. Muito obrigada, um beijo grande para você e até semana que vem. Obrigada, querida, até semana que vem, se cuidem, por favor, usem máscara, não saiam, tenham cuidado. Beijo.